Oi gente, tudo bem? Meu nome é Emily e hoje nós vamos falar sobre o arcadismo ou neoclassicismo, a escola literária do século XVIII que acaba com o período colonial brasileiro. Nós vamos falar de dois contextos históricos que é o da Europa e do Brasil. Bom, na Europa, século XVIII, quem já estudou um pouquinho de história e sabe um pouquinho sobre a história em geral, sabe que o século XVIII é conhecido como o século das luzes por conta do iluminismo, uma corrente filosófica que buscava o conhecimento das pessoas por meio da razão. O homem não estava mais afim de acreditar em coisas com base na mitologia ou na crença, ele estava em busca de uma razão. Todas as coisas deveriam ser observadas por ele pelo modo da razão, não da emoção. Então esse século é conhecido como o século das luzes por conta do iluminismo. Esse iluminismo, essa corrente filosófica, vão criar algumas mudanças no mundo todo, entre elas nós temos a Revolução Americana, Revolução Industrial e a Grande Revolução Francesa. No Brasil, o maior foco do arcadismo vai ser em Minas Gerais, Ouro Preto, ou como vocês querem chamar também de Vila Rica. E o que está acontecendo no Brasil? Está acontecendo o ciclo da mineração do ouro e também a Inconfidência Mineira. Essa Inconfidência que não deu certo, assim como a Revolução Francesa, que deu muitíssimo certo, a Inconfidência Mineira não deu. E é importante que nós saibamos também que a Inconfidência Mineira é diretamente ligada às classes sociais altas, às classes altas da sociedade. Ou seja, não tínhamos pobres na Inconfidência Mineira. Eu acho que o menos favorecido dali era o Tiradentes, que consequentemente foi morto também nessa Inconfidência Mineira. E é importante que nós saibamos isso. A Inconfidência Mineira não deu certo, assim como a Revolução Francesa, mas ela foi o principal marco do arcadismo no Brasil. O que é que nós precisamos entender do arcadismo, que nós precisamos, assim, não decorar, mas nós precisamos entender desse período, é que o arcadismo, essa literatura, ela vai representar uma vida simples. Uma vida de pastores no campo, uma vida romântica, uma vida com o pastor e a sua amada. É uma vida simples, num lugar calmo, sem muito barulho da sociedade, sem muito barulho das cidades grandes. E o arcadismo, ele vai querer demonstrar isso. Pra falar a verdade, de todos os três que nós já vimos aqui sobre o período colonial brasileiro, essa é a minha favorita, a minha escola litorária favorita, que é o arcadismo, porque é uma coisa mais simples, é uma coisa mais tranquila de se estudar. E eu tenho muitas características aqui pra falar, talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, um pouquinho mais do que os outros, mas é importante nós entendermos o ponto de ter esse período bem tranquilo de ser estudado. E como eu já falei, eu vou olhar aqui pra baixo, porque tá as características aqui embaixo. Busca da simplicidade, busca da razão, do equilíbrio, pessoas fugindo da cidade para irem atrás de uma paz. Sabe quando nós estamos na cidade? Manaus. Nós fugimos para o interior de Manaus em busca de paz, em busca de silêncio. Uma vida totalmente corrida, e você vai pro campo, você vai pros interiores, e não é assim. Então esse período quer mostrar isso, busca pela simplicidade. É a imitação da natureza também, que nós podemos ver nos poemas e nos livros, e assim nas obras do arcadismo, é que vai aparecer muita natureza. A natureza, ela vai ser muito retratada. Um termo que nós precisamos entender também, para compreendermos melhor, esse período do arcadismo é o bucolismo. O que seria isso? Seria o homem em harmonia com a natureza. Como assim? O homem sendo destruído na natureza, tendo paz com os animais, com o campo. Então o bucolismo vai aparecer demais. E sobre a relação entre homem e mulher, nós temos um amor respeitoso. Um amor que espera, um amor que cuida, que vê se a malha tá bem, que tem todo aquele respeito. Então o arcadismo é mais focado nisso. Uma vida tranquila, tanto com a natureza, quanto a pessoa que você tem ao seu lado. Outra coisa que é muito utilizada são expressões em latim. Por quê? Porque como eu já falei, eles estão tentando retornar com os clássicos da Grécia. Então expressões em latim vão aparecer muito. Como eu não sei pronunciar direito, eu vou colocar aqui na tela algumas expressões mais conhecidas. Todas essas expressões estão ligadas diretamente a uma vida simples, uma vida tranquila, sobre você aproveitar a oportunidade que você tem no dia, sobre uma vida tranquila, uma vida com a sua amada, uma vida respeitando a natureza e sendo respeitado por ela também, e uma vida tranquila com os animais. Então vamos lá. Um resumo básico pra acabar esse vídeo, sobre coisas que você precisa saber sobre o arcadismo para mandar bem em todas as provas que caem esse assunto. O arcadismo, ele é diretamente influenciado, mas diretamente influenciado mesmo, sobre o século XVIII, o século das luzes ou o iluminismo. Novas formas de pensar, novos modelos a serem seguidos. É importante nós sabermos também que está diretamente ligado aos clássicos de Roma, de Grécia, e que o principal foco dessa literatura é uma vida simples, uma vida tranquila, o homem em contato com a natureza, o homem fugindo da cidade para escapar no campo, nos pastos, o pastor com a sua amada, diretamente ligados em amor, um amor respeitoso, um amor sem extravagâncias, um amor simples, cauteloso. E é importante que nós saibamos também que esse período é diretamente ligado com a inconfidência mineira, que não vai ter tanto sucesso assim, como a Revolução Francesa, por exemplo, tendo em vista que a inconfidência mineira, ela é o movimento da classe social alta. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a produção épica e a produção lírica do arcadismo. Então é importante que assim, depois que você ver esse vídeo aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, porque o próximo vídeo que sair vai ser sobre os autores do arcadismo, que se destacaram, e uma característica importante que eles tinham, que é o uso de pseudônios. Mas isso eu vou explicar no próximo vídeo. Então se você gostou do vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, aproveita para assistir outros vídeos também falando sobre as escolas literárias brasileiras. Nós já temos aqui sobre o quinhentismo e o barroco. Então você pode assistir os outros vídeos aqui, que estão aqui no canal. Se inscreve no canal, clica no like, e ativa as notificações também, para você receber o vídeo sempre que ele for lançado. Se você tiver alguma dúvida, me mandem ou nas minhas redes sociais, meu Instagram, meu Twitter, que estão aqui embaixo na descrição, ou comentem aqui no vídeo, que eu posso responder vocês, ou qualquer coisa assim, tá bom? Um beijo, e fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau.